Promoção, mês de junho, aqui na Color Titas, imperdível! Quintone 18 litros da Chevy Winners, de R$ 234,00 por apenas R$ 199,00. Nova Cor Chevy Winners 18 litros, de R$ 339,00 por apenas R$ 293,00. Aproveite! Promoção apenas no cartão e até 5 vezes sem juros. Aproveite! Vem pra Color Titas, aqui você encontra qualidade, atendimento e o melhor preço!